Achar que tá bonita Tá de conta aqui Guinho? Aqui abaixou muito, 27 reais agora Rapaz, tá aí uma notícia boa, né? 27 conto, era 35 pra 27 Olha, carne da Free Boy O melhor que tem, hum? Aí é primeiro, ele tem aqui o colchomolo Olha, coisa linda Também tem a capa de filé, né? Que é a top Ele tem peito, o dianteiro e Mantinha O bacalhau, tem tudo Quem quiser comprar pode vir pra cá Pode vir pra cá, mas o meu pequeno dá charque Desse jeito Aí o patrão tá comprando uma charquezinha Isso, comprando uma charquinha, que é bom, né? Charque boa pra comer com cuscuz E não sobra não, né? E com cuscuz também Eu quero mandar um abraço pra minha esposa Que tá no Jardim Perinho, em São Paulo Pra meu irmão e pra família dela, todos Que Deus abençoe ela e todos E quem quiser comprar pode vir pra cá Pode vir pra cá, pro banco e tem muito Olha aqui, Brasil E até baixou, né? Abaixou, Campos Achar que baixou E é boa pra comer com cuscuz Feijão, com tudo, né? Dentro do feijão, né? Fica a primeira, né? Aqui nem cachorro come Porque não sobra E ninguém vai dar cachorro, né? E ninguém vai dar cachorro É desse jeito E tome mercadoria Tá de conta aqui o queijo, patrão Tá de 26 Queijo de coalho Queijo de coalho E de manteiga Manteiga é 35 Já tá acabando, né? Já acabou, já Só tem pra gente só Tá, o que é bom dura pouco É verdade Quem quiser comprar pode vir pra cá Pode vir pra cá Tá de conta aqui o alho É de um real até de três reais A unidade E tem que ter o alho, né, tia? É Pra temperar Temperar a panela É o senhor que tá no Face, né? Eu assisto lá no celular Tem que comprar o alho, né? Que bom Eu sou de São Paulo Vou viajar dia 16 Dia 26 Deus me quiser Dia 26 eu to lá Com a minha família Pé em Deus Boa sorte pro senhor aí, tá? Tá de conta aqui a macaxeira Bom dia, meu querido Dá de três reais a macaxeira É uma delícia, viu? Papa na panela Papa na panela Coisa boa, viu? Dá arroz Caralho Caralho de sete reais E o inhame de dez Batata doce de três e cinquenta Coisa ótima, viu? Vale a pena levar Se quiser só vir na banca Do bebê aqui, viu? Pode vir pra cá É, pode vir pra cá Que coisa boa Coisa boa mesmo Vai, tudo bem Vem, vim, vim Olha aí, eu me filmando, bora Bora, irmão Olha, três pá de meia dez Carteira é trinta É cinta É quarenta e cinco De couro As melhores carteiras Do agreste pernambucano Como é que é o nome mesmo? Campos Salles Campos Salles É, meu irmão É, meu irmão É, eu gosto de tudo Só falar em agreste Ele tá em São Paulo Deixa eu ver o negócio aqui Ele tá em São Paulo Aí, de quantos vezes Filma eu pra ele? Ele também tá vindo Com fé em Jesus Só tem esse mês pra mim É O senhor não conhece No Campos Salles Olha, meu irmão De quem é tua fã De quem você é fã dele aqui Ele tá aqui Pra que você vim na filha de Cupira Pra nós se encontrar com ele de novo E aqui três pá de meia Dez Cinta é quarenta e cinco Carteira é quarenta e cinco E um forte abraço E um bom dia pra você, viu? Quem quiser comprar Pode procurar Rivelinho das Meias Nós estamos juntos E misturar E aí, como é que tá a feira, senhor? Eu tô chegando agora Bom dia Eita, bom dia Vai começar a gastar, né? Olha, eu quero mandar um abraço O irmão da minha cunhada Que mora em Ferraz de Vascocello E pros irmãos lá do Laranjeira E do... Alta Leg Que ele fala assim Eu vejo você na feira Que eu morava em São Paulo, né? Aí graças a Deus eu tô aqui Olha aí Viu de Malincuia Viu de Malincuia Graças a Deus Bem, era daqui mesmo, né? Todo mês, todo ano eu vinha Tudo de bom São Paulo é muito corrido Correria, né? E nós já estamos de idade Tem que ter sossego, né? Tá bom? E com certeza É desse jeito Aqui também tem um bolo Tá de quanto, patrão? Sabe, tem de todo preço, sabe? Ameixa de vinte e vinte e cinco Macaxeira Vinte Xadrez Vinte Celeste Dez reais Sales O melhor bolo de Caruaru Diretamente de Caruaru Pra Feira de Copira Meu amigo, Sales Vem com... Isso é vir Pra aqui comer o melhor Bolo da cidade de Copira É aqui Meu banco de novo Cadiz, conta aqui o bolo Bom dia Aqui é de quinze Aqui é de dez E o outro Já acabou O de saia Baratinho, né? É Qual o contato? É nove, dois, quatro, seis Quatro, oito, quatro, oito Falar com o Marlieto Luiz Pode ligar Pode ligar E atenta ele Que ele ainda Sempre tem que pegar o teléfono Tá certo A de quanta aqui, patrão? A partir de dez A partir de dez reais Comum, sete capas E tem mais de coco Top de linha Dezesseis reais Temo elas sete capas Temo elas de queijo Dezesseis, dezoito Estamos aqui Precisar é só Vim aqui Que nós estamos aqui Prontos pra atender o cliente É muita bolacha, né? Muita, muita Muita variedade Bolinho de goma Pururuca Salgadinho, né? Pimenta, churrasco, queijo Calabresa Quem tem opção é nós Graças a Deus E tome mercadoria Tá de quanto aqui O bolinho de saia, patrão? O bolinho de saia é quanto? Tá de quanto? É O pacote, é? É, cinco reais o pacote Tem quantos bolinhos? Tem dez Isso aqui é bolo de fomiga É bolo de fomigueiro Bolo de fomigueiro aqui, ó Bom, bom virado na gota O cara come e não dá nem na barriga Pensa num bolo bom, meu compadre Eita, diabo Tá de quanto? Cinco reais o barato O negócio barato Olha, é tão barato no meio do mundo Que mais barato que só o marido dela É o barato, né? É o barato, né? É o barato, barato Olha aqui, pessoal Mais barato só o marido da barata Porque o cabelo Tem coisa barata Tem, tem O marido da barata é o barato Só o que tem mesmo aí Tem que ser comprar Podem vir pra cá Pode ir pra cá Comprar que tem barato Barato mesmo Girando Tá de quanto é que é a araruta, patrão? Tudo bom, meu irmão Bom dia Araruta tá dez reais o quilo Olha, o patrão já tá levando aqui Araruta Araruta, pão Não, só coisa boa aqui Tá levando pra comer Só tá levando um caçoado de bolacha Um caçoado de bolacha Só pra mamar com leite Eita, rapaz Aí é bom demais, pessoal E tome mercadoria A gente tá direto de cupira E o galego tá masticando o queixinho, né, galego? Tô masticando, meu filho Olha, queijo de que, galego? Queijo de manteiga Eita, rapaz Aí é bom, hein, galego? É bom O galego só gosta de coisa boa, né? Ah, coisa boa, é verdade É, chega de coisa ruim, né, galego? É coisa ruim nem ver Opa Tá de quanto queijo de manteiga? Quarenta reais o quilo Olha, e o de qual, patrão? Vinte e cinco Pessoal aqui É, tá até experimentando Rapaz, o caba compra o queijo E ainda experimenta o bicho, né? É, o que mais O caba compra o queijo E compra o bicho, né? O caba tem que saber se tá bom, né, galego? Olha lá, pessoal Aqui também tem o queijo de coalho Eita, rapaz Tá de quanto o seu queijo? Tá de vinte e sete E é um furadinho, né? É um furadinho Aí você é testado Tem dos dois, viu? Tem furadinho, tem inteirinho Aí o patrão também comprou um queijinho É Ó, já tá até mastigando, né? Já, já É o bom que aqui o caba experimenta Tá aqui, gente Vinte e sete E a manteiga? A manteiga tá de trinta e seis o quilo, viu? A manteiga O queijo de manteiga tá de trinta e oito Quem quiser comprar pode vir É aqui pro gás da Ivalda Olha lá, gente É, Roseli Nascimento Esse é o furadinho É, o Antônio Carlos disse Ó, queijo bonito É o queijo de coalho E tome mercadoria Olha, tá de quanto aqui o alho, garoa? Olha, de dois, de um real De três, duas, três, cinco É, tempero, coro É um real É o velho garoa aqui vendendo E mandar lembrança pra minhas irmãs em Maceió Roda e vir pra cá É, pra cá Que o preço é bom É, ó, queijo Girando E tome mercadoria É, aqui também tem a banca do bolo Ei, rapaz Olha Tá de quanto quilo? Treze Treze reais, pessoal É, e tem até o pé de moleque É, tem o engorda, marido Aqui é tudo de bom, né, papai? É tudo de bom Olha, o senhor tá comprando qual? É muito legal Barra branca? Barra branca Ih, rapaz, aqui é tudo de bom E tome gulosema, pessoal E haja bolo Tá de quanto seu? Treze reais Qualquer um Qualquer um? Quem manda é o freguês Como o bolinho de goma? O bolinho de goma quatro é o real Tem a bolinha de dez, de cinco O pichainho, um real Aqui quem manda é o freguês Agora é pichainho, é? É pichainho Tempo que era cocorote É, né? Porque é o povo de Agrestina que conhece o cocorote É Aqui, gente Olha o pichainho Ou o cocorote, né? Isso Quem quiser comprar pode vir pra cá Isso aí Olha, e o pessoal aqui ainda faz Hum, hum, na boquinha É, André Luiz E como é que tá o bolo, senhora? Tá gostoso Eita, a senhora tá provando de qual? Ah, do pé de moleque, hein? É Pé de moleque Tá de quanto? Tá treze reais Pessoal, ó É, e tem um pé de moleque na palha da bandoneira, né? A gente tem você, Campos E aí, Campos, tudo bem? Eita, e a senhora veio gastar É, gastar o que tem, o que não tem Tem que gastar, né? Ih, pô, tem que gastar aqui A gente não fica sem comer, não é, não? É Aquela coisa E depois que morrer, né? Ih, pô, a terra come A gente vai pagar por os pecados que foi aqui, né? Dar conta a Deus, né? É verdade É, olha, eu quero dar um alô lá Pra minha família lá em São Paulo O Itaim Paulista, Valdenício, Laelso, Irineu O Teinha É, lá em Dostói, o Jonas Que Deus abençoe a cada um deles E abençoe a você também, né? Nós todos, né? Né? Então, o dia que Deus quiser, né? E vá na paz E siga em frente, viu? É, e bora gastar, né? Bora gastar Bora gastar Olha aqui, rapaz Aí aqui o pessoal já tá aí gastando, né? Tão gastando aqui É Vem tapioca e tem que gastar também Tem que gastar também Não pode salvadar o dinheiro, não é batalha? Não, não pode guardar o dinheiro, não Tá chovendo, ele morre Olha E aqui é baratinho É tudo mais barato Sai pra sustentar duas fazendas que eu tenho Eu tenho duas fazendas É uma de cabra e outra de cavalo Olha, tá de quanto? Aqui é de um real, amanhã Faz um real Eita, rapaz Eu posso pegar o raquete da fazenda Na minha fazenda Eu tenho duas fazendas Uma de cabra e outra de cavalo Uma de cabra cega e outra de cavalo do cão Cavalo do cão Isso nas fazendas, né? E após Olha lá E tome mercadoria Hélio Marinho e o pastel O pastel é de feira, pessoal Tá de quanto seu pastel? Bom dia R$2,50 o pastel O pastel aqui é um preço bom, né? Com certeza Pra agradar todos os gostos Opa, e tem a coxinha A coxinha é R$2,00 Você aceita de comenda? Aceito sim Passa o contato 917-007543 Pode ligar Pode ligar Aqui também tem o queijo E tome queijo, pessoal Eita, é um queijo bonito, né, senhora? Legal e gostoso Bom todo Eu como queijo a ela Vai botar no pão, né? Oi, não tem uma delícia, né? Pra tudo Preparar o café Isso Já deixou meu pronto Vem pegar um pedacinho de bolo A senhora é esperta Demais, cara Sabe? Olha lá Vai tomar É uma feira maravilhosa É uma riqueza, né, senhora? Nossa Tem de tudo, né? De tudo que você procurar aqui Encontra na feira de cupira É um roçado bom, né? Legal Opa Vamos lá E tome mercadoria É, e aqui tem um maracujá Eita, rapaz Olha Tá de quanto, padrão? Essa aí tem de um real Olha, um real Um real Rapaz, agora hoje tem com força, né? Tem com força Já um real Promoção, um real O que o senhor traz? Lago dos Gatos É, maracujá Acaba, toma o suco Fica calminho, né, senhora? Então Do jeito que a gente tá nervoso, né, Campos? Hoje em dia, né? Que esses problemas todinhos Que essa chuva Graças a Deus que a Ilha mandou, né? Ele já mandou Mas graças a Deus Estamos, né? Chegando lá, né? Tem que tomar um suquinho, né? É Então Desse jeito, né? Com essas agonias dentro de casa Aí nós temos que tomar Pra acabar mais os estresses Todo mundo deve ser Tá bom, né? Tá bom, um real Um real Vamos levar logo um bocado bom Vou pagar a tia a semana toda Ela vai levar logo uma sacola, né? É, é Então, uma sacola Olha aí Ela vai ficar calminho É, pessoal E pra que ficar nervoso? Tá de quanto aqui o frango moral? Ali, 13 reais, meu 13 13 quilos Desde quando aqui, gente? Vai ter um chorinho Tem um chorinho Tem um ajeitado senhor Tem uma promoção, né? Tem uma promoção Mas ele fez um ajeitado, senhora? É, ele sempre faz Ah, eu quero mandar um alô pro meu cunhado Que te assiste todos os dias Eu digo que eu tenho vergonha Ele diz Não, dá um alô lá Então eu tô dando um alô pra José Valdir A Meire Então onde é que ele tá? Em São Paulo E ele te assiste direto Ele diz Vocês passam pelo campus E não falam nada com a gente, né? Ah, e agora eu tô aproveitando E dando um alô pra eles Mas também eu cheguei aquele enxerido Não, imagina, como De jeito nenhum 13 e quanto quilo E aí, bora comprar um franguinho, né, senhora? Bom dia Como é que tá a feira, senhora? Tá bem, hein? E o preço? Precinho bom O preço tá bom? Tá bom Eu mando um abraço pro meu esposo Lá em São Paulo O Thiago O Missy A Arlete Todo mundo lá do bairro Eu sou de lá Com certeza Você vai tá passeando, né? Passeando Vim de lá pra passear Ih, quem tá gostando do passeio? Oh, com certeza Há quanto tempo aqui? Fez um mês já Já passou de um mês, né? Já passou de um mês, né? A senhora gostou da água daqui, né? Opa, com certeza Eu era daqui, nascida, né? Fui embora pra lá com 16 anos E vem passear todo ano Tô aqui E... Aquele menino lá de panela Já... Já correu a rifa? Já Correu? Quem ganhou daqui ou de longe? Nós ganhamos lá de Santa Catarina Santa Catarina? É, eu comprei É, e o carro tá indo pra lá, viu? Eita, que benção, viu? Benção pura, hein? Tá bom Obrigado, hein? Olha lá Olha a menino em torrada aí O melhor torrado do Brasil, viu? Chega a comprar barato Diga que foi de Campo Sala Eu faço a 1,50 atacado, viu? A partir de... Tem um chorinho, né? Tem um chorinho aqui, viu? A partir de 10 pacotes Sai a 1,50, viu? É o melhor torrado de cupida Da região Altinha, Agrestina Garanus Belo Jardim E tô logo em São Paulo Daqui uns dias Vendendo amendoim lá O torrado de Mário Êêêê Benção pura barata Aqui é Mário Tem o telefone 9317-6229 Aí é desenrolado É o home do amendoim Aqui também tem um pastel Não é a lapa do pastel Tá de quanto? Só paga 2 reais O precinho tá bom, né? Bom, bom 2 reais E tem que ter o pastel de feira, né? Tem que ter o pastel de feira Senão não vira, né? Ah, o senhor vai consumir Não vai levar pra criança, não? Não, não Eu vou levar pra esposa Pra tomar um cafezinho Ô, o senhor toma um café Com pastel, é? É, com pastelzinho, né? Um café de quente É bom demais É, é É desse jeito E tome mercadoria Jardim 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 Rapaz, de 5 conto pra cá É, 5 reais Blusa de 5, shot de 5 3 pá de meia, 5 reais Shot de 10 É barato demais, viu? Preço de costura, né? É, preço de costura Não baga nem a costura, viu? Olha aqui, pessoal 5 conto, rapaz 10 conto conjuntos 10 conto 10 conto conjuntos Anda pelado quem queira, hein? 3 pá de meia, 5 E shot de 10 reais, viu? Mercadoria Barata, viu? Preço de avarito Glória, meu Hoje Shot Qual é o precinho Tá bom, né, senhora? E tudo bem, é, é Baratinho, né? É verdade, viu? Pra usar em casa É muito bom demais, viu? Eu também quero dar um alô Pra minhas irmãs em São Paulo, viu? Que uma mora em Campo Limpo Outra mora em Guaianá Minha sobrinha Minha sobrinha Minha sobrinha e tudo E tchau Tá de quanto a galinha? A galinha tá de 35 Mas tá uma bichona, né? É, viu? Tá de quanto a castanha? A castanha tá de 7 o copo E 7 de 6, viu? Que isso dá 60 E quem quiser comprar pode vir pra cá Pode comprar a Marilene da castanha Tá de quanto o alho, patrão? 3 real, 3 3 e 4, maiorzinho agora Promoção Com mim é 2 real o copo 2, 2 Na promoção E quem quiser pode vir pra cá É, falar com o Hélito do alho Oi? De quanto, Jair? Bom dia, capitão Tá 20 reais, capitão 20 reais Costelinha boa Bisteca 26 O Xambariu tá 18 hoje Tem que ser pouco, capitão Falar com o Jaime, com a G Tá de quanto aqui, velho? Tá de 25 35 e 23 Já tá acabando Graças a Deus só tem essa aí Coisa boa É coisa boa O cara no via Tem que chegar cedo Pra pegar no via Porque Só mata no via Só quem mata é eu Aí Acaba ligeiro, né? Graças a Deus, né? Quem quiser pode chegar cedo Fala com o Berinho da Gosgato No via aqui, bolhar Só coisa boa aí Pra empregueio Só coisa filé Olha lá A de quanto aqui é a bisteca? Bisteca é 28 Preço de fato de boi E aqui, senhor Isso é 30 reais Boi Boi extra Boi extra Boi extra Olha lá É Luiz Henrique A Maria do Carmo Tá dizendo Aja carne Tá de quanto aqui é a bisteca O Brasil Filé, filé 25 reais Primeiro do Brasil Isso Catende e copia Tanto aqui é pra trabalhar Então simbora Tá de quanto a jaca? Dois reais Dois contos? Isso Tá baratinha, né? E é jaca dura Isso Dois reais Tá de quanto a tomate, Lúcia? O campo Hoje por enquanto Como é assim A pequenininha Tá de sete reais E a maior Cuxa dentro Continua por cima Mas o dia vai ficar por baixo De ser de certeza Pode levar Hoje tá por cima Hoje é por cima Já deu uma chupada já hoje, viu? Deu uma chupada já hoje no negão É o negão Que é o café É o café Já tô de barriga cheia Olha isso, rapaz Aqui também tem maçã Tá de quanto a maçã, baixinho? Um real Um real Prova maçã Um real Um real Prova maçã Mas tem um ajeitadozinho ou não? Seis por cinco Seis por cinco Agora melhorou, né, patrão? Agora melhorou Levou o chorinho, né? Opa Olha, tá cobrando aí Olha a propaganda, baixinho Seis por cinco Opa O cliente cobrou aqui, pessoal É, meu querido Antônio Elias E tome Tome mercadoria Rapaz, aqui tá no preço bom, né, patrão? Tá no preço, patrão 11,99 é o quilo Matriz e frango O preço só 11,99 E quem quiser comprar pode vir pra cá Procurar Nadinho Ih, tome mercadoria, né? Trago uma moedinha pra o ceguinho Ter o amor de Deus O ceguinho depende da sua ajuda Viu, filho de Deus Depende da sua ajuda Seja perto Tá de quanto é que é a batata? Tá de 4 reais É macaxeira também O cara tá de 8 Quem quiser comprar pode vir pra cá Pode vir pra Branca da Azelha Tá de quanto é a alface? Tá de 4 reais E o coentro? Coentro tá de 3 Olha aí, o machixe Machixe é 2 reais? E o quiabo? Dois também Tem um E o que você comprar? Vem de boca de Tatiana Opa Aqui também tem a meia baratinha Tá de quanto, senhora? Olha ela aí que vende Perguntou ou não? Perguntei Ah, de quanto? 5 reais 1 real? 5 reais A 5 reais 3 Eu tenho um tio que mora em Santos E a esposa dele lhe acompanha Ela é apaixonada por essa feira É gracinha Toda vez ela diz Você encontra o ente na feira Eu digo Não Mas ela mora em Santos Ela é E segue Apaixonada pela feira Ela é Ela é uma praça gracinha Gracinha Aproveita que o mais barato da cidade é aqui É ou não é, dona Maria? É Olha aí, tá vendo? A 10 real camisa Camisa de 25 Aqui é 10 E vai ser toda semana, viu? É toda semana que eu expresso Deixa eu sair da televisão Olha 10 real, né, dona Maria? É barato ou não é? Não é, dona Zafinha? É É o mais barato da região É desse jeito A Maria Nila disse Ela merece um desconto É Cícero O Cícero tá lá na Vila Albertina, pessoal É só um dinheirinho pra ajudar no óleo Tá de quanto aqui é a jaca? De 10 E de 5 E de 4 A jaca tá testada, né, senhora? Tá A senhora tá até comendo, né? Oxê, põe Uma delícia Fazer paradinha aqui, pessoal Jaca dura É muita jaca É uma riqueza, né, Cícero? É, 10 contas a jaca, 10 pedaços, 5, olha aí Uma lapa de jaca, né? É, 10 reais E quem quiser pode vir pra cá Pode vir pra boca de Chiquinho Vem, meu patata Olha só quem tá aqui, Rabão O pessoal pergunta tanto por sua pessoa Bom dia Cadê o alho? A gente tá vendendo mais e mais não aqui, Cupira Só o Francisco que tá vendendo lá na Gosgatas O pessoal tem cobrado muito, hein? É, mas... Do Terradona, mas pra vir a gente optou por outras opções E aí a gente não veio mais É, até o pessoal comenta Ah, pai, a vendedora é tão simpática Verdade Chegou o Francisco Bom dia, Francisco Bom dia, cara Ah, pai, deixou a nossa Cupira, né? É porque quando a despesa Tá maior do que o ganho A gente tem que deixar Porque senão enriquece demais Aí o negócio tá na pedra, né? A gente tem que vender Meia caca de alho Aí quando vem a gente tirar a despesa A despesa era maior do que o ganho Então... De jeito não Foi melhor deixar em casa Porque senão a gente iria enriquecer Enriquecer do bolso pra fora, né, Francisco? É, é Então imagina se a gente tirar 100 A gente iria para repor Aí não dá certo, né? É melhor a gente ficar em casa Quem quiser Isso aí é procurar Francisco Ainda dos gatos Continua lá perto do mercado Ao lado do barzinho Que tem o melhor serapatel Que tem lá É Tel Eita, pai, bora Comer o serapatel da Tel, né? Tomar uma dozinha lá E comer o serapatelzinho lá Aí calibrou Até o Moral ali do... Hã? O Moral deu uma risada ali, ó Calibrou, hein, Moral? Oxe, é até demais Olha lá É o maior serapatelinho Cadê quanto o frango, João? O frango tá 13 Olha, 13 conto, pessoal 13 conto E tem que ter o alho Pra temperar o bicho, né? É É verdade Olha, o alho roxo Alho roxo de qualidade É desse jeito Hoje a gente encontrou O pessoal do alho É, Júnior Lirão E tome mercadoria Aqui também tem a castanha Tá de quanto a castanha, Moral? Olha, tá de 8 e de 6 o copinho Aí já tem até... Ela moída Tá de quanto? Tá de 5, ela moída E o quilo? O quilo tá de 60 Acho que tem um ajeitadozinho Tem, tem o chorinho Olha aí, quem quiser comprar É, fala com o Rafael Pode vir pra cá Pode vir pra cá Aqui também tem uma castanha Bem torradinha, né, Moral? Bem torradinha, Moral Tá de quanto? Copinho de 8 e de 6 E o quilo? 60 reais É, e o bom é que o cabo Ainda pode experimentar, né? Pode provar Olha, quem quiser pode Pode vir e falar com o Jasmário Ô, pessoal Tá aqui, ó Castanha de caju É, minha querida Marci A minha cunhada Tá lá em São Paulo Disse Ô, castanha bonita E a bicha Tá gostosa, né, cidadão? Castanha é bom Pra quem tem um dente bom, né? Opa Tem que ter uma dentadura boa, hein? Tem que ter uma chapa boa É, mas tem a farinha da castanha, né? Tem a farinha, mas acabou Ih, rapaz, aquela é boa pra quem é banguela Pra quem é banguela Só engolir Olha lá E tome castanha Olha aqui um saco de castanha, rapaz Ei, tá de quanto, patrão? Ah, o copo tá de 8 e de 6 Olha o quilo 60 Agora é uma castanha de primeira, né? É, mas de qualidade É, bem torradinha Mas tem uma ajeita docinho Pra 58 ainda no quilo ainda Tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda, é E qual o contato? Olha, só na feira mesmo Só aqui na feira aqui Quem quiser comprar tem que vir pra cá Só vir pra cá na feira aqui Procurar um tinho Sebastiano dos Santos É, meu querido Isaías Olha aqui Isaías Acênio Castanha, rapaz, é uma delícia É bom demais, castanha, né, cidadão? Castanha assada é uma beleza Pode preparar o café, né? O café é o beiju com castanha Beiju com castanha, né? Aí, castanha já é bom, e com beiju, né? Olha lá É, José Nildo Qual é a bolsa aí, irmão? Tá de quanto? 5 reais É baratinho, né? É, é 5 É, e aqui tem o capim Olha só, rapaz Capim santo, né, senhora? Isso, pra fazer chá Pra ficar mais gostosa Como que é? Pra fazer chá Pra ficar mais gostosa Olha, quer dizer que o capim santo deixa A gente gostosa Olha lá Vamos tomar chá de capim santo, né? Eita, senhora tem uma risada bonita Olha aqui, pessoal Chá, pra ficar gostosa Pra ficar gostosa E a calma, né? Cava fica calminho Cava não sabe nem se tá no mundo Olha lá E quem quiser tomar chá, venha pra cá E capim santo, venha pra cá Pra banca de Robson É desse jeito Opa Deixa eu passar aqui Olha lá, gente Olha minhas bolsas aí Opa Rapaz, o senhor é craque, hein? É, é de saque de ração isso aqui Eu pego de saque de ração Olha lá, gente É? É, e cinco conto? Pronto, cinco reais Qual o contato? É, 8426 0548 Pode ligar Pode ligar E tome mercadoria E tome chá pra ficar Gostosa Olha aí, Brasil A mulher diz que o chá deixa a pessoa mais Mais esbelto, pessoal E tome mercadoria É, aqui ainda tem pitomba visual Pitomba nesse tempo, jovem? É, o tempo dela, né? Tá de quanto cacho? Tá de dois reais E é baratinho, né, senhora? É, é barato Mas a senhora gosta, não? Gosto De pitomba? Não, pitomba não Pitomba não gosta Gosto de uva, né? Gosto de uva Pitomba não Ali quase não tem o que comer, né, senhora? Não, pitomba não tem o que comer, não É uma coisa que sai engasgando É um pigarro, né? Dá, é um pigarro na garganta Eu não gosto de pitomba E tá de quanto a uva? Tá doce O preço está bom, né? O preço está bom O preço está bom E bora gastar Vamos gastar Opa E tome mercadoria É, meu querido Ari Aqui também tem a laranja Tá de quanto, João? Tá de seco por cinco aí, campo Bem docinho Bolinha de açúcar, é? Poxa, aí é meu O patrão já está até mastigando Já estamos mastigando, seu campo Ó, eu quero mandar um alô Para a minha filha em Jabaquara Quero mandar um alô para o padre Vicente Em Jardim da Rosa E minha família em Guarulhos Bora chupar E vamos chupar E vamos chupar Bem docinha Bem docinha Opa, na banca do Gilmar Na banca do Gilmar Olha lá, Brasil E tome mercadoria Aqui também tem a maçã Tá de quanto a sua maçã? Maçã é um real E o maracujá? Maracujá, cinco reais Eu tenho ela ali solta Três por cinco Acaba como suco E fica calminho Olha aí, Brasil Fica calminho Aí, que eu falo E pra que ficar nervoso, né? E aí, então? Agora é tomar suco maracujá, né? Agora é Agora Opa, bora acalmar Vamos acabar o nervo, né? É desse jeito Aqui também tem a melancia Olha o pedaço da melancia, pessoal É, melancia tá bonita Tá de quanto pedaço, patrão? Sete reais Agora a bicha tá madura, né? Aí tá Olha aqui a lapa da melancia, pessoal É, bora chupar melancia E tome mercadoria Aqui também tem a acerola Tá de quanto a baciada? É três reais É ajeitado ou não? Menor preço, é três Ele não faz duas por cinco Não dá não Não tem chorinho Aqui não tem chorinho, não, patrão Pode chorar, né? Não pode chorar Aqui não tem risco, não, viu? Ela bateu o prego E virou a ponta do bicho, né? É desse jeito E tome mercadoria, né? Aqui tem até Eu acho que é a brobrinha, gente Deve ser a brobrinha O Campos não conhece É de nada aqui Tá de quanto a brobrinha? Um real Um real Um negócio barato, pessoal Um real Um real é dia de bala doce, né, padrão? Bala doce, bala doce É verdade Tá por um real Um real é negócio de bala doce Nem os meninos querem mais, né? Querem mais, não É desse jeito Olha, o homem tá lá Olha, olha, olha Eita, rapaz O homem tá ouvindo rádio Olha Tá vendo aí Como é que tá a feira, senhora? Graças a Deus Tudo em paz, né? Tudo na paz Tá desmanchando, né? É, muita chuva, né? Graças a Deus Tá uma riqueza Ah, pra plantar, né? É verdade Igual que tem feijão em mim Deus quiser, né? Deus quiser E bora plantar Ah, Deus quiser, né? É desse jeito O Brasil Aqui tem produtos naturais, né, cidadão? É, produto natural Paduto coluna e rematismo Ó, aí o Cabo tá com aquela dor Puxando a perna Aí só é usar o produto Que é muito bom E tá de quanto? Comada da Copaíba Tem de 15, de 3 reais E de 20 Comada da Copaíba é 3 reais Ó, aí ainda tem um lambedor Cabo tá Tem um lambedor, xarope Hum, tá de quanto? Tá de 10 Quem quiser comprar pode vir pra cá Isso, quem quiser comprar pode vir pra cá Girando direto de Cupira E tome mercadoria A batata é na sacola Tá de quanto a sacolada? Dois, dois 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 contos, né? O negócio barato, pessoal Dois contos O Cabo enche a panela Dá duas paneladas, homem Olha aqui, Brasil Dois reais Aqui não compra o lixo ou pirangueiro, né? Compa o que ele quer, né? É desse jeito, pessoal Dois contos, senhora Tá baratinha, né? É Olha A senhora já pegou numa sacola Vai levar uma, né, tia? A tia vai levar uma sacola, rapaz Olha, tem um chorinho, né? Tem um chorinho aí Rapaz, que o homem tem Tem um ajeitadozinho, né, tia? Opa Dois contos, rapaz E tem a banana Olha a lapa da banana A bicha tá bonita, né, cidadão? Tá de quanto a banana? Três reais Aqui três Três reais, pessoal De três, de dois De cinco Até de dois contos? Tem dois contos Tem um maior de dois também Eita, tem uma tuia Eita, pessoal Uma tuia Uma tuia por dois contos, patrão Eu comendo, né? Não gozar O senhor tá comendo Não gozar, é? Não gozar, rapaz Já fez com o filho Hum, aí fica forte Fica forte, rapaz E ainda tem plantas Tem? Fulô Tem a fulô É a fulô Olha a fulô aqui, pessoal Tá de quanto a fulô? Leva onze Só paga dez Nossa, olha aqui pro moço Até a mulher parou pra olhar, ó Olha lá E tome mercadoria É, a Albany disse Eita, resenha Opa, chega pra cá Olha a lapa do abacate Tá de quanto o abacate? O abacate é quatro real Agora é bichão, né? É, bichão Pode falar, garotinho Eu gosto de pato de chão Olha lá o garotinho, rapaz E tá de quanto a manga? A manga é um real Olha aí, eu tô Manga Uma Dois reais Caralho Do grande município de aivo Três reais o quilo Três conto? Tem, tem Aqui o caba não paga não, né, patrão? Só dá uma galinha pra enterar o olho Olha aí, Cícero José Olha o artista Manguzá Opa Bora tomar Manguzá, né? Manguzá, tapioca E o prato moleque De uma caixa da grande De grossa Três reais, dois quilos e cinco Dois quilos e cinco agora, né? Da grande e grossa Olha a lapa E aqui o caba não paga não Só dá uma galinha pra enterar o olho É desse jeito Só dá uma galinha pra enterar o olho